Paulinho, sensação da diplomação, Paulinho? Mas é uma alegria muito grande, porque você passa várias emoções com relação a isso. Eu que tive um problema de saúde, passei metade da campanha hospitalizado, e aí a gente, graças a Deus, teve uma boa votação. Então eu agradeço bastante a todas as pessoas que voltaram na gente, que direto ou indiretamente contribuiu para esse momento. Principalmente para a minha família, para a minha esposa Adila, para o meu filho João, e para duas pessoas que aqui não mais estão, que é meu sogro e minha sogra, seu Marival e dona Ruth, muito obrigado. A responsabilidade é grande a partir de janeiro? Não tenho dúvida disso. Eu não sei se você viu ali a foto que nós fizemos. Nós estamos tratando um novo grupo em Amargosa, que é composto de oito vereadores, e a gente quer esse crescimento de Amargosa, ter continuidade a esse crescimento de Amargosa. Vamos cobrar bastante e vamos ter a intenção, sim, de dar essa sequência de progresso para a sua cidade de Amargosa. Tá certo, obrigado. Um abraço. Um abraço aí, Criativa Online. Criativa Online. Um abraço aí, Criativa Online. Um abraço aí, Criativa Online.